Item 10, processo R.T. 8.11.16.52.1996.01. Alteração do cronograma de implantação da usina termonuclear Almirante Álvaro Aberto, unidade 3, Ancara 3, otorgada a eletrobras termonuclear SA, localizada no município de Ancara dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, e aditamento ao contrato de energia de reserva número 126 de 2011. Diretor, relator, doutor José Gosa. Em 30 de março de 15, a eletrobras protocolou requerimento, visando a revisão da data de entrada e operação da usina termonuclear Almirante Álvaro Aberto, a denominada Angra 3, otorgada a sua subsidiária eletrobras termonuclear, bem como o requilíbrio econômico financeiro do contrato de energia de reserva SER, número 126 de 2011. Dentre as justificativas apresentadas para alteração do cronograma, destacam-se, primeiro, as dificuldades que envolveram o licenciamento ambiental nuclear, os atrasos na execução das obras civis causados por desmobilização realizada unilateralmente pela contratada, 3, atraso do processo licitatório para a contratação de montagem eletromecânica, antirrecursos e impugnações apresentadas por participantes junto ao TCU, 4, atraso na fabricação dos equipamentos de responsabilidade da Nuclep, e 5, indefinição e dificuldade para a contratação de financiamento e prestação de garantias pela União. A SCG, com base nas informações recebidas da SFG e da SRM, emitiu nota técnica nº 520, de julho de 2015, por meio da qual teceu comentário a respeito dos pontos levantados pela requerente e, ao final, recomendou o encaminhamento dos autos ao MME para decisão sobre o assunto. É o relatório. A UTN Angra III foi otorgada com 1.405 megawatts de potência instalada. E a energia desse prendimento, correspondente a 1.214 megawatts médio, foi contratada como energia de reserva nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.848-2004, estando o início de operação comercial previsto para 1.12.15, e de suprimento para 1.1.16, conforme estabelecido no SER nº 126, de 11. Verifica-se nos autos que a requerente pretende deslocar o início de operação comercial de suprimento para 1.31.12.2018. Além do mais, solicita a revisão do equilíbrio econômico financeiro do SER, de forma que o período de contratação seja estendido de 35 para 40 anos, e que o preço da energia passe de R$ 148,00 por megawatt-hora para R$ 260,95 por megawatt-hora. Verifica-se também que a recomendação da SEG merece ser acolhida. Haja visto que em sua nota técnica são apresentados comentários pertinentes para cada uma das alegações da requerente, e que, sem sombra de dúvida, contribuirão para a tomada de decisão por parte do MRE. Eis a síntese dos principais pontos. Quanto à demora da obtenção das licenças ambientais e da contratação da construtora civil, segundo a requerente, a retomada das obras do empreendimento, determinada pela resolução CNPE nº 3, de 2007, estabeleceu a entrada em operação comercial da usina para o ano de 2013, sem considerar prazo para atendimento de condicionantes prévios ao início das obras. Salentou que as obras foram iniciadas somente em 2010, em virtude, primeira dificuldade para se iniciar em renegociação de contrato e reabertura do processo licitatório, da demora por parte do IBAMA para emitir licença de instalação, que ocorreu em 2009, demora da Prefeitura Municipal de Angra para emitir licença do solo, e demora do SENEM para emitir licença de construção. Conforme salentou a SCG, a resolução do CNPE nº 3 não contém cronograma nem marcos para o início das obras. O referido ato estabeleceu apenas que a implantação da usina deveria se dar de forma no início da operação comercial ocorrido em 2013, sem que houvesse especificação de qual data, dentro deste ano, deveria ocorrer. Por outro lado, o CER nº 126 menciona que o início do suprimento se dará em 2016, em janeiro de 2016. Assim, observa-se que o empreendedor dispõe de 102 meses para implantar e iniciar a operação comercial da usina, a contar da data de publicação da citada resolução e da data de início do suprimento. Em conformidade com as informações da eletro-nuclear, o prazo viável para a implantação da usina é de 103 meses, a contar da data de início das obras do empreendimento, após a emissão de todas as licenças necessárias à contratação do serviço de construção. No ponto, observe-se que dos 102 meses para a implantação de empreendimento da eletro-nuclear, dispendeu 34 meses apenas para a aquisição de licença para iniciar as suas obras. E, conforme bem salientou o ECG, não for apresentado justificativo para a demora dos 34 meses para a emissão dessas licenças. Assim, não há como avaliar a eventual responsabilidade da Senem sobre a demora. Entretanto, como a Senem é considerada como um dos órgãos responsáveis para a viabilização da usina nos termos da resolução do CNPE nº 5, 2001, 2008, 2003 e 2007, a demora em autorizar o início das obras não deve ser considerada como responsabilidade exclusiva da eletro-nuclear. No que tange às alterações supervenientes no processo de licenciamento nuclear pela Senem, verifique-se que a Senem exigiu que a eletro-nuclear submetesse documentação de projeto estrutural de cada edifício a ser construído, para que fossem emitidas autorizações gradativas de concretagem dos elementos naturais. Nesse sentido, consta que dos autos que até agosto de 2014 foram emitidos 49 dessas licenças, e que esse processo implicou em atraso de 18 meses nas obras da usina. Para comprovar tal fato, foram apresentadas atas de reunião com o MME e com a Eletrobras, além de cartas enfiadas à Senem, informando sobre a morosidade da emissão dessas autorizações. A eletro-nuclear afirma ter cumprido todos os prazos exigidos pela Senem para a emissão das referidas autorizações, mas, conforme salientou a ECG, não apresentou comprovações de entrega do documento àquela comissão em tempo hábil de reparacionais, de forma a configurar a responsabilidade única do Poder Público pelo citado de 18 meses de atras, nem a informação que confirma o néxico de causalidade das autorizações atrasas nos fatos das obras. Quanto às interrupções de obras-serviços pela construtora Andrade Godier em março de 2014, consta dos autos que, em março de 2014, a construtora Andrade Godier, responsável pelas obras-serviões, desmobilizou 2 mil funcionários do canteiro de obras, alegando desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviços com a eletro-nuclear. O tal impasse foi solucionado em setembro de 2014, quando a construtora retomou as obras. Sobre o assunto, a ECG corretamente ressaltou que a gestão dos contratos é parte inerente ao risco do empreendimento, devendo ser gerido e suportado pela empreendedora. Assim, qualquer atraso nas obras de implantação da usina devido à relação entre o agente e seus contratados não deve ser imputado como motivo para excluir sua responsabilidade de implantação do empreendimento. Além disso, a ECG destacou que não foram apresentados fatos que indiquem responsabilidade da administração pública sobre esse evento, nem tão pouco indizem imprevisibilidade ou de força maior para tal fato. possa ser usado como excludente de responsabilidade pela eletro-nuclear pelo atraso das obras da usina. No que tange as interferências do processo licitatório para a contratação de serviços de montagem eletromecânica, segundo a eletro-nuclear, o cronograma de implantação da usina sofreu atraso em cerca de 10 meses em virtude de diversas impugnações nos processos licitatórios para a contratação do serviço de montagem eletromecânica, por meio de processos judiciais e representações do TCU. A ECG verificou que os documentos apresentados, de fato, demonstram existentes interferências do poder judiciário e pelo TCU nesses processos licitatórios. No entanto, não é possível identificar nexo de causalidade entre essas interferências e o atraso nas obras da usina, razão pelas quais tais fatos não devem ser considerados como excludentes de responsabilidade pela eletro-nuclear. Quanto às dificuldades das empresas nacionais em atender aos requisitos exigentes de um projeto nuclear, a requerente apresentou atos de reunião realizada no MMA, onde estão apontadas dificuldades que têm enfrentado com a falta de familiaridade de empresas nacionais de engenharia com os requisitos diferenciados de um projeto nuclear. Com relação ao assunto, vale a mesma observação anteriormente, qual seja, de que a gestão de seus contratos é responsabilidade do empreendedor, assumindo por sua conta e risco as etapas de construção do empreendimento de forma estará apto à entrega de energia na dada do início do suprimento contratado. Considera, portanto, que tais argumentos não afastam a responsabilidade do agente pelo atraso das obras da usina. Quanto ao bar de desempenho fabril por parte dos fabricantes nacionais, sustenta requerente que o bar de desempenho fabril por parte de alguns fabricantes nacionais tenha afetado o cronograma de implantação da usina. E, de acordo com as informações prestadas em alguns casos, os atrasos da fabricação chegam a ser de 20 meses. Foi mencionada, inclusive, a assunção da própria eletro-nuclear de parte do fornecimento de equipamentos. Haja vista as dificuldades enfrentadas com a Nuclep, empresa estatal vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E, conforme o salientou o SCG, não obstante a gestão desse contrato ser do risco do empreendedor, nesse pedido não foi apresentado detalhamento das dificuldades de fornecimento de forma a comprovar nexo de causalidade nos atrasos nas obras da usina e nem fato imprevisível ou de consequências incalculáveis que justifica a exclusão de responsabilidade do empreendedor pelo atraso. Quanto à dificuldade na aquisição da contratação de produtos e serviços importados, por fim, o agente apresenta suas dificuldades para efetivação de contrato de financiamento, de despenho externo, como justificativo para os atrasos nas obras da usina. Conforme suas alegações, no ano de 2012, a Secretaria do Tesouro Nacional passou a exigir que os bancos estrangeiros fossem substituídos pelo BNDES. Posteriormente, nova determinação da STN, tal financiamento passou a ser feito pela Caixa Econômica Federal. O contrato de financiamento com esse banco foi assinado em dezembro de 2012, porém, até a data do protocolo na NEO, pleito ou em análise, ainda não foi dado como efetivo em decorrência da dificuldade de o automador oferecer as contra-garantias se puder no próprio contrato. Tal fato tem dificuldade na importação de equipamentos. Entretanto, salientes, a interessada que, por meio de empréstimos ponte, o suprimento desse equipamento ainda não foi com descontinuidade. No ponto, observa-se que, não obstante a gestão de contrato e fornecimento também ser inerente ao risco do empreendedor no cumprimento das suas obrigações, forçou-se a reconhecer que as determinações supervenientes da STN de que o financiamento fosse obtido por bancos nacionais apresentam o fator alheio à gestão do empreendedor. Após o exame de todos os fatos apresentados e considerando o estágio atual das obras, não se viu o número que a data do suprimento proposta pela eletronuclear possa ser cumprida. Contudo, depois de vencidos os principais obstáculos apresentados, o cronograma proposto deve ser reavaliado pela requerente. No que diz respeito à análise da proposta de equilíbrio econômico-financeiro do SER, observe-se que o MME é o órgão que tem competência para tanto. De fato, conforme destacou a SCG, com base nas informações da SRM, primeiro, não há delegação expressa do MME para que a ANEL proceda à instrução processal a respeito da eletronuclear. Segundo, limite de prazo de suprimento do SER, 35 anos, conforme estabelece o inciso 2º do artigo 2º da portaria 910, está estabelecido no parágrafo único do artigo 2º do decreto 6353 de 2008, que regulamentou a contratação de energia de reserva. E, desse modo, não é possível aumentar o prazo para 40 anos. E, terceiro, os critérios para estabelecimento do preço do contrato definido no artigo 3º da portaria MME 980-2010, não são de conhecimento da ANEL, e, portanto, existem a simetria de informações que impede a avaliação dos argumentos trazidos pela eletronuclear para justificar o preço e aumentar o preço. Do exposto e do que consta do processo, voto por encaminhar ao MME os autos para subsidiar a análise de decisão sobre a revisão das datas de entrada e operação da usina termonuclear almirante Álvaro Alberto Angra III, outorgado a eletrobrás termonuclear e eletronuclear, bem como o requilíbrio econômico financeiro do contrato de energia de reserva o CERC 126 de 2011. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu acho que vale a pena só reforçar o que já foi dito. Não compete a ANEL nem analisar a excludente de responsabilidade, portanto, rever cronograma, nem o reequilíbrio econômico financeiro do contrato pelas razões expostas. O que nós estamos aqui, então, fazendo, por proposta do relator, é tão somente encaminhando o processo com análise que a área técnica fez, dada a experiência da ANEL em análise de pleito dessa natureza de outros agentes. Bem, na verdade, na minha compreensão, nem precisaria uma deliberação da diretoria. Isso era só encaminhar a análise feita pela área para subsidiar. Porque nós não estamos decidindo nada, nós estamos decidindo só o encaminhamento do processo. Isso até porque eu, particularmente, não tenho a menor condição de adentrar nas razões ou na opinião que foi emitida, que é uma opinião embasada com quem tem competência para fazer, mas é uma opinião da área técnica. Portanto, aqui não representa uma posição da diretoria de acatar ou não acatar excludente de responsabilidade, enfim, rever cronograma, e muito menos o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, isso é uma competência do poder concedente que deve ser exercida, então, pelo Ministério de Minas e Energia. Portanto, o que aqui estamos fazendo é só encaminhando esse subsídio para que o Ministério possa decidir, levando em consideração, se desejar, o opinativo da área técnica da ANEL. É, apenas eu coloquei no voto para não dizer que nós apenas estamos encaminhando, não foi feito nada. Na verdade, a área fez uma análise, eu acredito, até de forma simplificada, com os elementos que ali ela tinha, e eu acho que é importante, pelo menos, mencionar o trabalho que foi feito pela área. Não tem decisão de nenhuma conforme está aí no dispositivo mesmo. Ok. Em votação, então. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, pelo encaminhamento, então somente, ao Ministério de Minas e Energia para subsidiar a análise e decisão sobre a revisão da data de entrada em operação da usina termonuclear operante Álvaro Alberto, ANGRA 3, otorgada a Eletrobras Termonuclear SE Eletronuclear, bem como o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de energia de reserva, número 126 de 2011. Próximo item.